Este programa é livre para todos os públicos. Sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, uma ótima tarde. Aqueles que já estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, tem muita gente bonita aqui. Uma salva de palmas aos irmãos que vieram rezar. Que maravilha. É você que se une a nós nesta hora maravilhosa. Faltam dez minutos para as três. Então, nós já vamos aquecendo aqui os motores, nos preparando para viver bem esse momento de oração. Então, que alegria no início desta semana estarmos juntos na hora da misericórdia. Agora, hoje eu que estou aqui com o microfone começando, então sou eu que falo, né? Como ele diz assim, olha, estou aqui com o Padre Top. Nós estamos aqui com alegria, recebendo vocês aqui, vocês em casa. Mas hoje quem vai meditar e vai rezar junto conosco aqui, nosso querido Padre Evandro. Sua bênção, Padre Evandro. Deus abençoe, Padre Alex, Deus abençoe o Senhor e todas as pessoas que se encontram aqui no Santuário. Olha que bonito, eu fiquei encantado. Quando eu cheguei aqui no Santuário, ele deu até um susto. Tanta gente que veio aqui hoje, que está aqui nesse Santuário. Quero dizer para você que está aqui no Santuário, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse lugar. Esse lugar de oração, esse lugar que quer trazer a misericórdia de Deus até o seu coração. Sim, Padre Evandro, então, qual o número do diário hoje que nós vamos meditar? Olha, hoje o diário está top como o Padre Alex, sabe? O número do diário que nós vamos meditar é o 1182. 1182. Já, já a gente vai meditar isso. Pronto. Estando do lado de cá é mais fácil, porque quando eu vou fazer a saudação eu esqueço. A maioria das vezes de falar o número, aqui é mais fácil lembrar. Mas, com alegria, nós hoje rezamos pelas nossas famílias, toda segunda-feira, de forma especial. Logo em seguida, temos a missa, orando pelas famílias. Então, se você também está sintonizando, conhecendo a Canção Nova por agora, ou mesmo você que nos visita, todas as segundas-feiras, às 3h30 da tarde, nós temos a missa em que rezamos de forma especial pelas famílias. E hoje estamos aqui cheios de intenções que representam, várias aqui, os papeizinhos que nós estamos, representam as intenções que cada um traz no coração. Certamente, vocês que vieram aqui, às vezes, vêm de longe, trazendo muitos pedidos na bagagem, no coração. E também, quem está em casa, sempre se une, apresentando as suas intenções. Então, nós vamos colocando aqui, Padre Evandro, eu coloco um pouquinho, o Senhor coloca outro pouquinho, e assim, a gente vai. Já rezo pelo aniversário, então, da Vânia, Raimunda, mas nós conhecemos aqui, muito boa, Vânia, que é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, ela está por aqui, que eu vi ali. Cadê Vânia? Você está ali, Deus abençoe, pelo dom da sua vida. Rezamos, também, aqui, ó, Giovana, que mandou também, Giovana Macedo, que mandou o seu desenho, nós colocamos aqui a sua vida na Gota da Misericórdia. Também, a Maria de Lourdes, de Ibiporã, que pede oração por sua família, apresenta vários nomes aqui, nós colocamos na Gota da Misericórdia. Também, por Elva Filomena Cabral, de Camargo, 14 dias, está 14 dias internada na UTI Neonatal, de Sorocaba. Então, pedimos, Deus, por sua saúde, pela Patrícia, também, para que Jesus misericordioso esteja junto dela durante a cirurgia, que realizará no próximo sábado, dia 15. Aproveito, né, falando aqui de uma criança, para rezar pelo Filipe, filho de motorista nosso aqui na Canção Nova, que está, então, na UTI há muitos dias, e nós queremos rezar por ele, pelo Fábio, a sua esposa, apresentar aqui. O Filipe tem apenas dois meses, né, já está sofrendo desse jeito, nós pedimos a intervenção de Deus na vida dessa criança. Colocamos também, hoje, aniversário, bodas de cedro. Não sei se é que existe isso, padre. 36 anos de casada de Emílio, Fernandes, Juventina, Marinho. Eles vão celebrar essa bodas de cedro no dia 17 do sete. Onde estão esses nossos irmãos, que vão celebrar essa bodas? Que Deus abençoe. Bem-vindos e parabéns. Sou motorista Ivo, da Expresso, princesa de Paraná. Peço orações pela minha esposa Fabiana, meus filhos Ian, Lorena, e os outros que o padre não consegue ler agora. Nesse momento, pedimos a intervenção de Deus, de Nossa Senhora, na vida dessa família. Colocamos também, padre, o casal de João Pessoa, lá na Paraíba. Ivan e Socorro, são sócios evangelizadores. Onde estão esses nossos irmãos? Estão ali, Deus abençoe. Nós temos a presença de um sacerdote. É padre, não é? Isso. Seja bem-vindo, padre. Agora que eu enxerguei o padre ali, desculpa a minha cegueira, tá, padre? Seja sempre muito bem-vindo à Canção Nova. Colocamos também, pela primeira vez, na Canção Nova, da esposa e seus filhos, filho Fabrício Júnior, Pirassununga. Eu acho que é isso. Está fazendo dois anos. Deus abençoe a vida desses nossos irmãos. Apresento aqui, padre, mais alguns desenhos do Davi. Colocou aqui, Jesus, eu confio em vós. Também a Anne Vitória Alves. Elas estão aqui. Onde estão essas crianças? Está ali a Anne. E, não sei se o Davi está aqui. Está aqui. Deus abençoe que nosso Senhor possa protegê-los, possa conduzi-los na sua infinita misericórdia, viu? Isso mesmo. Continue rezando, crescendo e rezando. Aqui o pedido de oração pela família. Cadê? Quem pede aqui? É a Valnerinda e família de Posse, Goiás. Pede por sua família e também agradece a Jesus por estar aqui a primeira vez na Canção Nova. Maravilha. Agradecimento pela viagem da família Mendes Generoso e Souza. e Ribeiro, são de Goiânia, Goiás. A Jocilaine Nascimento, Poché e Júlio César, Poché, de Ponta Grossa, no Paraná. Pede oração para os familiares de Ponta Grossa e de Reserva, no Paraná. Olha, nós temos três pessoas que vieram de Graçoiaba, da Serra. Onde estão essas pessoas? Estão aqui presentes, eu imagino. Nós queremos também colocar o aniversário de Giovanna, ela que tem dois aninhos, os pais são colaboradores e é o Natan e a Gabriela. O pedido veio pelo nosso e-mail, nós colocamos, aliás, pelo WhatsApp, nós colocamos aqui na Gota da Misericórdia, como colocamos também o pedido de oração da caravana do Paraguai. É Paraguai mesmo? Foz do Iguaçu? É isso mesmo? Tem uma caravana aqui? e para a dona Ilda e família ficaram em casa. O coordenador é Diva. Isso também pela alma de Gabriel Mateus, Josefa, José, em agradecimento por muitas graças. Gislaine e o Ederson de Ponta Grossa também apresentam aqui esse pedido. O aniversário hoje de Estela Souza. Cadê Estela? Você está presente ali? Deus abençoe. Parabéns. Também temos aqui, deixa eu ver aqui, Piranguçu, Santa Aninha e família. O pessoal deve estar visitando aqui a canção nova. Também uma caravana de posse Goiás, 46 pessoas. De, deixa eu ver, Damianópolis, Damianópolis, Piratinga, Brasília, a coordenadora, coordenadora Adonias, 46 pessoas. Onde estão? Estão aqui? Ali. Deus abençoe. Também bem-vindos aqui na comunidade canção nova. Colocamos também pelos 10 dias de falecimento de Helder Ricardo da Luz, pela restauração da família de José Antunes e os filhos Henrique e Heloísa. Eles que são de São José dos Campos, quem pede esta oração é a Ednaile. Coloco também, padre, algumas caravanas que chegaram. 15 pessoas de Taubaté, as pessoas estão aqui, sejam bem-vindos. Uma salva de palmas para elas. Colocamos também a paróquia Santa Dulce dos Pobres em Aracaju, Sergipe. Aí o meu coração para nesse momento, porque Aracaju realmente mexe comigo. Cadê o povo de Aracaju? Olha, eu amo Aracaju. Sejam sempre bem-vindos aqui nesse lugar. Maravilha. É hora da misericórdia. Então, nós temos ainda aqui algumas intenções. A gente apresenta depois caravana para acolher, testemunho. Mas louvamos a Deus por podermos estar nesta hora maravilhosa para celebrar o amor de Deus por nós. Um rio de misericórdia. De Cristo por nós. Que às vezes a gente não percebe o caminho de Deus. Mas como aqui no santuário, esse caminho que começa assim escuro. E vai depois clareando. Mostrando a graça divina, a luz de Deus. A sua misericórdia que chega até nós. E que queremos agora com essa meditação. Nos preparando para viver o terço. Mergulhar no coração misericordioso de Jesus. Padre Alex, o número 1182 do diário de Santa Faustina, no caderno 3, está escrito assim para nós. Hoje, o Senhor me disse, minha filha, delícia e predileção minha. Nada me impedirá de conceder graças. A tua miséria não perturba a minha misericórdia. Minha filha, escreve que, quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. E exorta a todas as almas, a confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia. Porque desejo salvá-las todas. A fonte da minha misericórdia foi, na cruz, aberta com a lança para todas as almas. Não excluir a ninguém. E essa foi a parte do parágrafo do diário de Santa Faustina que mais me impactou hoje. Olha, eu não excluí ninguém. Todas as graças estão abertas a cada um de nós. Basta que a gente possa ter confiança. Hoje, Jesus, mais uma vez, nos chama a ter confiança nele. Sabe quando, às vezes, a gente se sente um pouco abatido? Talvez um pouco até envergonhado diante das situações que nós nos colocamos ou talvez nós escolhemos para nós mesmos? Hoje, Jesus vem dizendo. Que tal você acreditar um pouquinho mais na minha misericórdia do que talvez nessas imperfeições que têm te cegado. Meu querido e minha querida, a misericórdia de Deus é para mim. É para cada um de nós. Para todas as pessoas. E diz Jesus à Santa Faustina, eu não excluí a ninguém. A confiança que deve ter no nosso coração, que deve passar pelo nosso coração, deve ter como base o Evangelho. E hoje o Evangelho é maravilhoso. Porque traz para nós a certeza de que uma mulher que já tinha ido em tantos lugares, em tantos médicos, sofria por um fluxo de sangue, ela é perdoada. Ela é renovada. E a confiança dela fez com que ela apenas tocasse no manto de Jesus. Veja qual o tamanho da confiança dessa mulher do Evangelho de hoje. E mais ainda, aquele homem que ele, ao se encontrar com o Senhor, percebe que mesmo a filha já estando morta, já tinha morrido. Mesmo assim, ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus quando chega perto da menina fala, ela apenas dorme. Olha, para Deus nada é impossível. E hoje ele vem dizendo para nós, através do diário de Santa Faustina, que todas as graças estão disponíveis a um coração que tem confiança. Que a gente possa renovar a cada dia a nossa confiança em Deus. Trazer para o nosso coração a certeza que é Ele. E como Santa Faustina, nunca, nunca deixar de lado essa confiança. hoje, ao rezar o nosso terço, a gente precisa colocar todos os impossíveis. Porque tenho certeza que a gota da misericórdia de Deus há de cair sobre nós nesse momento, e as portas das graças do Senhor vão cair sobre cada um de nós, sem excluir a ninguém. Obrigado, Padre Evandro. Então nós queremos exercitar a nossa confiança, puxando o nosso terço, realmente nos preparando para viver esse momento de oração, que a cada bolinha do nosso terço, nós proclamamos a nossa confiança em Jesus, a nossa confiança no amor de Deus por nós. Então você que veio aqui no santuário rezar e ouviu esta mensagem hoje, que Deus não exclui ninguém, exclui ninguém do seu coração. A gente vê várias vezes o Senhor falando que quer derramar as suas graças. Então nós estamos aqui no santuário, um lugar dedicado à oração, consagrado pela igreja para a oração. E nós estamos em comunidade, aqui presente e tantas pessoas em casa. Então nós somos um grande número que se une em oração nessa hora, a rezar pelas nossas intenções, hoje de forma especial pelas nossas famílias, mas também pelas almas do purgatório, rezar pelos agonizantes, os enfermos desta hora, pela conversão dos pecadores. Nosso Senhor morreu na cruz pela nossa salvação, veio para os doentes, não para aqueles que acham que não precisam dele. Então nós podemos trazer do nosso coração aqueles que nós recordamos que estão longe. O Senhor disse eu não excluí ninguém. Então dá-nos Senhor a graça de nós não nos excluirmos do Seu amor, nós não fugirmos de Ti. Nós queremos viver debaixo da Sua misericórdia. Nós queremos que também mais pessoas se voltem para o Teu coração aberto pela lança e possam encontrar Senhor consolação e graça. Então a você que pode também ficar de pé vamos nos colocar diante de Deus como nós estamos intercedendo pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos sobre todos que nesse momento se colocam diante de Deus a você da comunidade Canção Nova você missionário nós estamos rezando por você também nesse momento cada um dos colaboradores nossos desta obra você que entrou em contato conosco por diversas formas Instagram WhatsApp e-mail você que nos escuta agora através da TV Canção Nova você que reza conosco através do Youtube todas essas intenções de uma forma especial as pessoas que entraram em contato comigo pelo meu Instagram Padre eu coloco agora na gota da misericórdia pedindo que o Senhor possa intervir também em suas vidas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Ponço Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão. Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Eu queria, Padre, também, desculpe, apresentar o nosso acampamento PHN, especialmente nessa dezena e nesse terço, acampamento pelos jovens, todo mundo que vai participar aqui nesses dias. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Nós queremos receber a bênção do Senhor sobre cada um de nós nesse dia. E no meu coração, Padre, veio a certeza de que tem muitas pessoas esperando uma bênção específica, eu não sei o que você tem vivido nesse tempo, mas eu quero rezar a Deus sobre todas as angústias que estão no teu coração. Pedindo que o Senhor abençoe a sua vida de uma forma que essa tristeza saia desse coração e que brote ali nesse lugar a alegria, a alegria que vem de Deus. Eu clamo ao Senhor que os teus sonhos, os teus planos possam se realizar segundo a vontade do Senhor e que assim a bênção de Deus recaia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre cada um dos seus amigos e parentes. Dignai-nos, Senhor, abençoar cada uma dessas pessoas e também os objetos agora apresentados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastas do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pode sentar por gentileza, você que aqui está, o Santuário do Pai das Misericórdias, que beleza, né? Rezamos o terço, vemos esse momento maravilhoso de oração e de muitas graças, certamente, porque Jesus prometeu que concederia muitas graças àqueles que rezassem com fé, com devoção esse terço. E certamente, nosso Senhor escuta a nossa oração. Nós temos ainda aqui algumas pessoas que nos apresentaram as suas intenções, aniversários, caravanas, testemunhos. Então, nós agora pedimos também aqui a sua atenção, para a gente, caiu aqui, a gente juntos, comemorarmos com esses nossos irmãos. A Dulce Neve, Vicente dos Reis, está fazendo aniversário hoje, de Volta Redonda, 71 anos, está ali, Deus abençoe. No final, a gente dá uma salva de palmas para todos os aniversariantes aí, viu? Bodas de ouro, do casal João Galberto Soares e Maria Auxiliadora de Andrade Uchoa. Cadê? 50 anos, cadê o pessoal? Está ali, ó. Está lá, parabéns. Deus abençoe. Que bom que vieram comemorar conosco. A gente reza pelas famílias e muitos vêm comemorar aqui, né? O matrimônio, o dom da família. Ainda aqui, a dona Vaninha de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Sergipe presente, hein, padre? É, está aqui para rezar em ação de graças. Deus abençoe. Ela está com a família, está aqui na frente. Deus abençoe a vida de vocês. Padre Evandro. Temos aqui um pedido, pedi pela Gorete. Aniversariante da caravana Nossa Senhora Assunção de Fortaleza, Ceará. Cadê esse povo lindo de Fortaleza? Se encontram aqui no santuário. Sejam sempre muito bem-vindos. Deus abençoe. Temos também, padre, um aniversariante. Casamento. 36 anos de casados de Éric. Não, não sei se é isso. É Sebastião Antônio e a Fátima. Deus abençoe vocês. Cadê vocês? Vocês que vieram de Goiás. Estão aí? Parabéns. Deus abençoe. Padre, tem mais aqui, olha. Meu nome é Maria Zoelle, parece. Zéli Carvalho. Meu esposo, Matheus. Vim comemorar hoje aniversário. Elas são de Minas Gerais. Itutinga. Eu acho que é isso. O padre está lendo Itutinga. Não sei se é isso. Cadê vocês? Pede oração por toda a família. Estão ali. Deus abençoe. Falei certo? É Itutinga mesmo? Bem-vindos. Padre, também quatro pessoas lá de Curitiba. O Celso e Rose. Valdomiro e Rosilene. Hoje a Rosilene está fazendo aniversário. Levante a mão aí. Está aqui na frente. Parabéns. Deus abençoe vocês. Também, uma caravana aqui, olha. Tinha até escrito 400, mas depois a pessoa corrigiu aqui. 40 pessoas de luz divina. Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é seu estado. Minha terra. Que beleza. Da próxima vez vocês trazem 400, hein? Maravilha. Também agradecer pelos 46 anos de casados de Tânia e Carlos Alberto. Carlos Alberto do Rio de Janeiro. Estão aqui o casal ali. Deus abençoe. Os cariocas. Bem-vindos. Padre, eu vou revezar aqui também com um testemunho. Deixa eu ver aqui, cadê o nome dela? A Rosilene. Encontrei com eles ali no refeitório. Rosilene, com o bebezinho Rafael e seu esposo Adriano. Onde que vocês estão? Estão ali, olha. Deus abençoe. Ela estava testemunhando. Eu vou falar aqui o que você me falou, tá? Mas estava testemunhando que logo cedinho, quando ele nasceu, o bebê, o Rafael, fez o exame do pezinho e estava com uma doença, né? Ali que tinha diagnosticado. Então, elas começaram ali a rezar o texto da misericórdia, rezando e depois foram repetir os exames e não deu a quantidade de sangue que precisava para fazer o exame. E ela continuou rezando ali, continuaram rezando e ela disse que escutou nosso senhor falando. Olha, você não pediu, porque ela pediu antes para colocar uma gota do sangue de Jesus no sangue dela? No sangue dele, né? E aí, depois o pessoal do laboratório ligou e disse, não, deu certo para fazer o exame e deu negativo lá para a doença. Graças a Deus. Então, ela fez essa experiência com o nosso senhor. Depois também apareceu algumas hérnias nele. Foi fazer cirurgia, não deu certo a cirurgia. Quando remarcou, refez os exames, o lugar das hérnias estava lá, mas as hérnias já tinham desaparecido. E é um menino bonito, né? Olha que menino bonito. Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas, gente? Que alegria. Que alegria. Padre, quero colocar também, tem uma romaria de Ponta Grossa do Paraná com 70 pessoas. E o coordenador é a Nilza. Onde estão essas pessoas? Aqui, olha, na frente. Parabéns. Deus abençoe. Bem-vindos, sempre bem-vindos. Uma oração, a caravana, um padre, já está aí, Goiás. Eu não vou me lembrar, Lourdi, parece, Louristu Turismo. Eu não consegui ler direito, mas Deus sabe. Cadê vocês? Onde vocês estão? Ah, lá, estão lá em cima. Deus abençoe. Colocamos também a caravana Luz Divina, que veio de Natal, Rio Grande do Norte. É a mesma? Não é outra? Natal está tomando conta da canção nova. Já estou até vendo isso aí. Todas essas intenções nós colocamos na misericórdia de Deus. Algumas não deu para falar, mas nós colocamos aqui, olha, com a certeza de que Deus está cuidando de cada uma dessas intenções. Beleza, padre. Também a dona Francisca, lá de Varginha, ela deve estar aqui. Ela fez uma cartinha para São José, rezou, rezando sempre o texto, pedindo a graça da aposentadoria e disse que quando recebesse, logo no primeiro mês ali, viria aqui na canção nova. A senhora está aqui? Dona Francisca. Cadê? Ah, não. A senhora levantou a mão ali, mas não está. Mas ela veio agradecer, falou que é sócia da canção nova. Deus abençoe a vida da senhora. Rapaz, estou com as mãos furadas aqui, viu? E mais esses desenhos aqui, também, da Maria Vitória, apresentando aqui Jesus misericordioso. Deus abençoe a vida de vocês. Bonitos os desenhos. As crianças estão mandando sempre desenho para nós, graças a Deus. e conforme vai chegando os desenhos, nós vamos mostrando aqui. Padre, interessante que nós estamos nos encaminhando para o final do mês e precisamos chegar aos 100%. Quantos porcentos nós chegamos até hoje? Eu tenho uma cola aqui, porque sem a cola não sou nada, né? 21%. Nós temos muito a caminhar e nós contamos com você. Contamos com você, que sempre ajuda a canção nova. Pedimos que sempre continue ajudando. E talvez aqui hoje, no santuário, existam pessoas que ainda não são sócios. Nós convidamos você a entrar de sócio para essa obra, para continuarmos juntos, evangelizando. Eu queria que você agora aplaudisse a todas as pessoas que já doaram e aquelas que ainda vão doar, para que a gente chegue aos 100% desse mês. Uma salva de palmas para cada uma delas. Isso é muito importante, Padre, o senhor trazer também, porque... Muitas pessoas, às vezes, estão vendo aqui, estão conhecendo aqui a canção nova, vê essa obra. Tudo é mantido por doações. Claro, o que você também consome aqui, os produtos de evangelização. Mas é revertido, então, para a própria evangelização. Então, muitos missionários, colaboradores, amigos, engajados aqui, se dedicam dia e noite, porque realmente 24 horas no ar, sem propagandas comerciais. Então, isso foi a inspiração do coração do Monsenhor Jonas. E assim nós queremos caminhar. A mãe do Padre Jonas falou antes da canção nova, disse para ele uma vez, Jonas, que ela ficava até meia-noite para escutar um minuto de evangelização que tinha em uma rádio. Ela ficava acordada até meia-noite, deixava passar roupa nessa hora. E o Padre Jonas disse, mãe, por que a senhora não passa roupa mais cedo? Ela, por causa do programa de rádio. E ela disse para ele, Jonas, por que você não faz uma rádio que só fale do Senhor? E mais à frente, então, veio a canção nova. Então, com sua contribuição, você ajuda, então, a manter esta obra de evangelização. Para que nós possamos continuar proclamando as misericórdias do Senhor. Padre, acabou de chegar aqui, a nossa produtora mandou a Maria Helena. Ela está aqui, graças a Deus. Ela disse para nós que ela é sócia da canção nova, então, ela ajuda essa obra. Ela assiste o Sorrindo para a Vida. Grande abraço para os irmãos de Sorrindo para a Vida, a Paula, a Valdênia e todos os outros. Ela disse também, Padre, que ela sempre visita, estou visitando com minha filha Juliane e amigos, a Cristina e a Edna. Ela pede oração por toda a família, inclusive os netos. Vó sempre pede para o neto, não tem jeito. Ela é de Nova Iguaçu, está presente. Onde está essa nossa irmã, sócia da comunidade canção nova? Seja sempre muito bem-vindo. Está lá no fundo. Deus abençoe a sua vida. Nós queremos saudar também Marcelo José Oliveira, segurança nosso, está fazendo aniversário. E a Rosângela Aparecida Dias, da acolhida, também fazendo aniversário no dia de hoje. Beleza, Padre Evandro. Alegria, obrigado. A gente reza juntos. A gente tentou colocar aqui o máximo que a gente conseguiu. A gente tem um carinho pelas intenções que você traz, mas as que não colocamos estão aqui na gota da misericórdia. E amanhã, mais uma vez, texto da misericórdia, não é isso? Se Deus quiser, juntos com a graça do Senhor, levando a misericórdia de Deus a tantos lares e a tantas pessoas. Então vamos juntos proclamar a misericórdia do Senhor. Jesus, eu confio em vós. Mais forte, gente. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! 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 Viva!